Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí! Então, vamos nessa! E hoje, nessa aula, nós vamos estudar o emprego de vírgulas no período composto. Gente, nós temos um outro vídeo em que eu falo sobre o emprego de vírgula no período simples. Vou deixar linkado aqui na descrição deste vídeo. Assistam, tá? Porque só assim, vendo o emprego no período simples, o emprego no período composto, eu consigo entender a mata aérea na sua totalidade. E, entendendo, empregarei corretamente a vírgula, tá certo? E vou conseguir resolver aquelas questões tão comuns em concurso, em vestibulares, que falam sobre emprego de pontuação, que nos cercam com a questão da vírgula. Vamos lá? Vamos lá! Ah, antes, você não está respeito no canal? Ah, se inscreva! Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe nas redes sociais, curta o vídeo, tá bem? Posso contar com você? Então tá! Vamos lá! Vírgula entre orações. Como é que eu sei que é uma oração? Porque tem verbo. Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. Um verbo, uma oração. Período simples, oração absoluta. Que é aquilo que eu falei do emprego de vírgulas no período simples. Dois ou mais verbos, duas ou mais orações. Período composto, tá? E aí, o período composto, inclusive no canal, eu também tenho um vídeo que eu ensino o que são as orações coordenadas, as subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais. Vamos precisar disso para entender a vírgula agora, tá? Então, se é uma matéria que não tá legal, vai lá, vê na playlist, assista, para realmente aprender todo o processo. Tá bom? Vamos lá! Os períodos compostos podem ser por coordenação e por subordinação. O que é um período composto por coordenação? É quando as orações são independentes sintaticamente. Eu desmonto e elas não dependem uma da outra sintaticamente. Ok? Dá pra entender, tranquilo. Subordinadas, elas dependem. Uma oração desempenha a função com relação a uma outra. A oração que tá desempenhando a função, aquela que é a oração principal, é a que tá desempenhando a função, é a oração subordinada. A oração coordenada, ela pode ser assindética e ela pode ser sindética. Sindética, síndeto, conjunção. A sindética, sem conjunção. Sindética, com conjunção. Então, a gente vai gravar assim, ó, que já vou explicar. Aqui sempre vai ter vírgula. Aqui vai ter vírgula, com exceção de alguns casos. Bom, segura. Oração subordinada. A oração subordinada, ela pode ser substantiva, porque ela desempenha o papel de substantiva, são seis tipos de substantivas. Adjetivas, que desempenham o papel de adjetivo, dois tipos. E as adverbiais, que desempenham o papel de advérbio, nove tipos. Muito bem. Olha lá. Oração coordenada assindética. Sempre será separada com vírgula. Assindética será separada com vírgula, com exceção do E. Por quê? Porque o E brigou com a vírgula. O E tem um desentendimento com a vírgula. Onde o E está, a vírgula não gosta de estar. Tá bom? Guarda isso? Então tá. Subordinada substantiva. Ela desempenha o papel de um substantivo. Função própria de um objeto direto, objeto indireto, um sujeito, um predico. E o que nós aprendemos? Entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula. Entre o verbo e o objeto direto. O verbo e o objeto indireto, não pode ter vírgula. Então, nas orações subordinadas substantivas, nós não teremos vírgula. Adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Ela desempenha o papel de adjetivo. Papel típico do adjunto adnominal, sintaticamente falando. Eu tenho dois tipos. A adjetiva explicativa e a restritiva. A restritiva não é separada por vírgula. A explicativa é sempre separada por vírgula, ou outro sinal de pontuação. Oração subordinada adverbial. É assim, ó. Se ela estiver no final da frase, depois da oração principal, é facultativo. Se ela estiver intercalada na oração principal, ou ela vier antes da oração principal, é obrigatório o emprego da vírgula. Vendo tudo isso na prática, ó. Nós acordamos cedo, tomamos café e fomos à escola. Acordamos, tomamos e fomos. Gente, três verbos. Conta as orações? Três orações. Vou separar aqui, ó. Separei. Se eu falar assim, nós acordamos cedo. Dá pra entender? Não, ó. Sujeito, nós. Nós acordamos. Verbo intransitivo cedo. Adjunto adverbial de tempo. Nós, sujeito oculto aqui. Tomamos. Tomamos o quê? Café, objeto direto. Tá vendo? Fomos. Nós fomos. Verbo intransitivo. A escola. Adjunto adverbial de lugar. Cada uma delas tá com sentido pleno, sintático. Então, são coordenadas. Ligando as coordenadas, existe a vírgula. Não coloquei na última por quê? Porque tem o E. E o E não gosta de vírgula. Lembra? Ah, muito bem. Essa daqui é uma oração coordenada assindética. Essa daqui também é assindética. Porque não tem conjunção. E ali é uma sintética aditiva. Como tem o E, né? Então, eu não vou pôr a vírgula ali. Espero que você seja feliz. Espero. Seja. Dois verbos, duas orações. Separei ali no conectivo. Espero. Espero. Espero o quê? Espero isso. Toda vez que você puder substituir a oração por isso, tá? É sinal de que ela é uma substantiva. Ah, entendeu? O vídeo que eu falo de oração subordinada substantiva, eu explico isso. As orações subordinadas substantivas não são separadas por vírgula da oração principal. Por isso que não tem vírgula ali, tá? Olha lá. Oração principal subordinada substantiva. Olha agora. Os alunos resolveram os exercícios que faltavam. Resolveram e faltavam. Dois verbos, duas orações. Separa aqui. Muito bem. Vamos lá. Os alunos resolveram os exercícios. Isso. Posso colocar esse isso? Não, não ficou bom. Então, não é substantiva. Bom, se não é substantiva, ou é adjetiva, ou é adverbial. Adjetiva, a oração faz referência ao nome. Adverbial, ela faz referência a um verbo. Que faltavam. Tá fazendo referência a exercício. Tá vendo? Então, ela é adjetiva. Essa é a oração principal. Essa é adjetiva. Mas a ideia é a seguinte. Lembra que tem dois tipos de adjetiva? Explicativa e restritiva. Os alunos resolveram todos os exercícios? Todos? Não. Os que faltavam. Tá restringindo. Por isso que não tem vírgula ali. Tá certo? Muito bom. Nós saímos quando era tarde. Olha lá. Saímos, era. Dois verbos. Separa aqui. Tá vendo? Olha lá. Conectivo. Vamos fazer isso? Nós saímos isso. Não dá certo. Nós saímos quando era tarde. Saímos quando era tarde. Essa oração tá completando. Completando, desculpa. Modificando o verbo sair. Então, ela é uma adverbial. A primeira é uma oração principal. A segunda é uma adverbial. Tá no final. Tá depois da principal. Vírgula facultativa. Posso pôr vírgula? Pode. Mas é facultativo. Tá certo? Agora, vamos lá. Esse é o resumo. Lembra que eu comecei falando. Aí eu dei exemplos agora, né? Das orações pra ficar muito legalzinho. E aqui eu voltei a mesma tela. Vírgula pra vocês verem os tipos aqui, tá? Das coordenadas, quando usa, quando não usa. Vamos lá. Oração subordinada substantiva. Não se separa, portanto, com vírgula, com exceção das apositivas. Normalmente, a positiva vem com dois pontos, mas pode aparecer a vírgula. Espero, telefone. Separei. Espero, espero o quê? Então, aqui, ó. Espero isso. É uma substantiva. O remédio era que ele ficasse em casa. Separei aqui. O remédio era isso. Tá vendo como ela é uma substantiva? Não posso separar por vírgula, por isso que não tem vírgula. Aqui é a oração principal. Aqui é a substantiva, tá? As adjetivas. Ó, eu já tinha explicado tudo isso. Só que agora eu tô voltando, né? Pra fixar bem. Adjetiva. Dois tipos. Explicativa e restritiva. Olha lá. O homem, que é um ser racional, vive pouco. É e vive. Dois verbos e duas orações. Separei aqui, né? Vamos colocar o isso? O homem, isso. Não dá. Não dá. Então, não é substantiva. Que é um ser racional, tá fazendo referência ao homem. Tá certo? Então, tá caracterizando esse homem. E, gente, ser um ser racional, apesar das nossas muitas irracionalidades, eu acho que a gente é mais racional que racional, mas, enfim, é um atributo de todos os homens. Então, ela é, tem uma ideia de totalidade. Ela é uma explicativa. Oração subordinada, adjetiva explicativa, por isso que tá separado por vírgula. Agora, se não fosse, se fosse como essa, o homem que encontramos ontem à noite perto do lago, parecia aborrecido. Encontramos, parecia aborrecido. Olha lá, separei. Vocês estão vendo que não é separada por vírgula. Pode até ter vírgula no final, mas ela não pode vir entre vírgulas. Por quê? Porque não é todos os homens. É aquele que nós encontramos. Tá certo? Então, ela tem um sentido restritivo. Por isso, não se usa vírgula. Tranquilo? Ótimo. Então, ela é a oração principal. Oração subordinada, adjetiva restritiva, que não se separa por vírgula. Oração subordinada adverbial. Expliquei. Se vier antes da principal, põe vírgula aí. Tá bom? Olha lá, entrou e aplaudiram. Separei. Olha a conjunção. Quando? Quando o cantor entrou no palco isso? Não tem como. Então, realmente não é substantiva. Aplaudiram quando ele entrou. Então, está relacionado ao verbo. Essa é, sem dúvida, adverbial. Essa daqui é a principal, onde tem a conjunção é adverbial. E aí, olha a vírgula. Opa, perdão. Olha a vírgula aqui, porque ela veio antes. Certo? Olha só. A questão, conforme se esperava, era complicadíssima. Esperava e era. Dois verbos, duas orações, separa. Ela está intercalada. Vamos lá. A questão, isso era complicadíssima? Não dá. A questão, conforme se esperava, ela, conforme se esperava, a espera dela era complicada. Entenderam? Então, está relacionada ao verbo. Está modificando um verbo. Ela é conformativa. Está intercalada a oração adverbial? Vírgula antes e vírgula depois. Matias estava compondo um sermão quando começou o idilho psíquico, machado, vamos citar machado. Começou. Dois verbos, duas orações, separa lá. Está vendo? Muito bem. Matias estava compondo um sermão isso? Não. Não é substantivo. O adjetivo é adverbial. Estava compondo quando começou. Está modificando o verbo. Adverbial. Perceba que agora, adverbial, que é essa daqui, está depois da principal. Então, a vírgula aqui é facultativa. Nesse caso, foi colocado a vírgula. Está certo? Mas eu poderia muito bem não colocar aqui. Beleza? Então, adverbial, se estiver depois da principal, facultativo. Se estiver antes ou estiver intercalado, tem que colocar. Orações coordenadas. As orações coordenadas, exceto a iniciada por E, porque o E brigou com a vírgula, separa-se. Só com E não. Cheguei, pedi silêncio, aguardei alguns minutos e comecei a palestra. Cheguei, pedi, aguardei, comecei. Hum, quatro verbos. Quantas orações? Quatro orações. Olha lá. Cheguei, pedi silêncio. Perfeito. Aguardei alguns minutos. Está vendo? Ela é coordenada mesmo, gente. Nos casos iniciais, ela é a sindética, separada por vírgula. No último, ela é uma sindética aditiva. O E não aceita vírgula, por isso que não tem vírgula ali. Está bem? Mas olha aqui. Eles se esforçaram muito, porém não obtiveram o resultado desejado. Esforçaram, obtiveram. Dois verbos, duas orações. Eles se esforçaram muito. Não obtiveram o resultado desejado. Está vendo? É coordenada. Perceba o que é coordenada. Separo ali. O que aconteceu agora? Eu tenho conjunção? Tenho. É o porém. Então, ela é. Aqui é a sindética. Aqui é sindética. Adversativa. E eu tenho a vírgula antes dela. Está certo? Olha aqui. A vírgula antes dela. Porque o único problema ali nas coordenadas é o E. Senão, sempre vai ter vírgula. Penso. Existo. Está certo? Penso. Existo. Duas orações coordenadas. Tranquila. Conjunção conclusiva. Vírgula antes. Porque está unindo as coordenadas. Está certo? Muito bom. As coordenadas com a conjunção E. Não usa vírgula. A não ser que. A língua portuguesa é fantástica. A não ser que. Os sujeitos sejam diferentes. Aí eu posso. É facultativo. Os ignorantes falavam demais e os sábios se mantinham em silêncio. Falavam e mantinham. Estão vendo? Dois verbos. Duas orações. Os ignorantes falavam demais. Separa ali. Está vendo que tem um E? E está vendo que antes do E... Opa, perdão. Que antes do E tem a vírgula. Por que isso acontece? Quem é que falavam? Os ignorantes. Quem é que se mantinham? Os sábios. Sujeitos diferentes. Por isso da vírgula. Outro caso que eu posso pôr vírgula antes do E. É se tiver uma figura de linguagem chamada polissíndeto. Que é a repetição proposital do conectivo E. E volta. E começa. E se esforça. E consegue. Está vendo? E, 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 E. Aí eu posso pôr vírgula. E quando o E não tiver valor aditivo. Ele tiver um valor adversativo, conclusivo, de consequência. Olha lá. Ele estudou muito e conseguiu passar. É o resultado. Está vendo? É a consequência. Olha lá. Aí eu marquei. Desculpa. Esqueci. Fui falando. Não marquei ali. Está vendo? Separei. Olha que bonitinho o E. Ah, agora sim. Estudou e conseguiu passar. Está vendo? O que vai acontecer agora? Antes do E tem vírgula. Por quê? Porque ali ele está dando uma ideia de consequência e não de adição. Esforçou-se muito. E conseguiu a aprovação. É o resultado. É a consequência. Olha lá. Está vendo? A vírgula antes do E. Nesses casos eu posso. Tá? Sempre que eu for colocar uma oração intercalada, ela vai vir separada por vírgula ou por hífen. Eu disse o orador, não concordo. Eu não concordo. É a oração. Disse o orador, é uma oração intercalada, vírgula antes e vírgula depois. Ou separado por hífen. Tranquilo. De boa, né? Ah, é. Bom. Oração intercalada. São sempre separadas por vírgula ou duplo travessão. Está aqui o exemplo de novo. Ó, o problema das enchentes será prioritário. A pessoa falando. Quem? O candidato. Se eu colocasse disso, o candidato, dois pontos, travessão, não teria nada. Mas eu coloquei, eu intercalei dentro da fala do personagem, vírgula antes e vírgula depois, ou hífen antes e vírgula e hífen depois. Separados, então, por hífen. E com isso, eu fecho mais esta aula. E aqui nós trabalhamos o emprego de vírgulas no período composto. Curtiu o vídeo? Curte lá. E assista o vídeo que fala sobre emprego de vírgulas no período simples. Beleza? Espero vocês no nosso próximo encontro.